Agora uma notícia que pode animar os curitibanos que procuram por trabalho. Curitiba foi a capital que mais gerou empregos no Brasil no mês de janeiro. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a cidade registrou 3.534 novas vagas com carteira assinada. É a diferença entre quem foi demitido e quem foi contratado. Isso é um sinal que, às poucos, a economia pode estar voltando a se aquecer. Na segunda-feira, o Quadro Emprego, aqui do Paraná no Ar, vai mostrar um setor que está contratando bastante. Você não pode perder, principalmente o setor de serviços e o comércio. São os que mais contratam e está na reta final para a chegada da Páscoa. Muitas contratações podem ter agora. Seguinte, é só entrar lá no site, que é uma vaga mais fácil. Tem 850 vagas aqui para Curitiba, na Agência do Trabalhador. emprego.pr.gov.br. Ponto. Vai lá, coloca todo o seu cadastro, agenda uma visita na Agência do Trabalhador e ponto final. Você pode sair empregado no mesmo dia. Das 50 mil vagas criadas no Brasil inteiro em janeiro, 30% aqui no Paraná. Nossa economia está reaquecendo e está crescendo muito. No Quadro Emprego, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre um setor que está com contratações à torta direita. A indústria está voltando e a indústria normalmente paga melhor. Tem que correr atrás, né? Esse tempo de ganhar mais.